Ai que delícia Não tá torto? Certeza? Olha lá Aqui parece que tem mais Você tá olhando por aqui, eu tô olhando pelo teto lá Tô certinho, eu acho Tá ótimo Estive a torto, perdoe Hello everyone, eu sou Poliana Landim Bem-vindos ao meu canal Hoje estou aqui com a minha mamis Linda Ela é a Ana Landim Do canal Ana Landim Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição Tá? Embaixo Pra vocês e eu vou colocar no final do vídeo A bolinha aqui pra vocês Clicarem e ir direto O canal dela é maravilha, tem um monte de coisa Tem os bastidores da gente gravando o vídeo Super massa E hoje Estamos aqui pra o que? Gravar Experimentando cookies Vocês tem noção do que é isso? Cookies americanos Cookies americanos da loja MyCookies, gente, olha isso Também quero pegar um Olha isso Que delícia que são esses cookies, gente Meu Deus, meu Deus Hoje lançou um sabor novo que é o Prestigio, gente Prestigio Nossa, deve ser muito bom Eu nem experimentei ainda pra experimentar no vídeo E essa loja aqui é ali no Shopping Norte Sul Plaza Aqui em Capo Grande E tem também aqui em Capo Grande no Walmart Vamos experimentar logo? Vamos, qual que você escolheu? Esse aqui é de Leite Ninho A gente não vai dar nota A gente vai no final só dizer qual foi o nosso preferido Porque não tem como dar nota Tudo 10 É tudo 10 Tudo 20 A gente vai no final e a gente vai dizer qual o preferido Esse aqui é de Ninho Gente, olha o macês Não, eu vou rachar ali no meio pra vocês verem Olha isso Ai, eu já peço Ai, tem uma coisa molinha no meio É Leite Ninho Gente, vamos lá Meu Deus do céu Olha E ele é meio crocantezinho por fora Eu não vou comer tudo, senão eu não vou conseguir comer o resto Meu Deus, que delícia Aquele coisinho que tem no meio, direitinho É muito bom Parece um beijinho, só que tipo sem coco Próximo Eu que vou escolher, né? Gente, tem de paçoca Óleo, pão de mel, brigadeiro Pegamos o de paçoca Olha isso Vem com um pedaço de paçoca em cima Nossa, aquilo ali deve ser creme de amendoim Porque é paçoca Gente, deixa eu provar Olha o que enxergou Sentiu o cheiro? Nossa, velho Que delícia Nossa, tá quentinho Tá quentinho A gente ganhou uma gorinha A gente ganhou de que? Deu de leite? Tá fácil Rapaziada Beijo, beijo Era o meu namorado talha, gente Pra quem não conhece Esse aqui Três chocolates É tipo Chocolate Leite, chocolate Meio amargo, chocolate branco Olha, deixa eu ver se eu mostro Esse tá mais durinho Por fora Você viu a crocância? Olha isso Gente Olha só Dá pra ouvir? Olha, tá durinho esse aqui Mas tá Meu Deus Esse aqui é mais tradicional Do que os outros, né? Nossa, esse é muito tradicional Todos nota 10 Todos nota 10 No final eu vou escolher o meu preferido Esse aqui tá mais Mais durinho Os outros estavam mais molinhos Esse aqui tava mais durinho Eu vou escolher esse aqui Oreo Oreo Nossa, que gordinho Ele é igual eu Gordinho Nossa, mãe Você nem é gorda Gordinho Gente, eu vou quebrar ele pra vocês A poli quebra O meu vai ficar perfeito Deixa eu mostrar Olha Olha a poluna de óleo aqui no meio Gente, eu vou morder Olha Olha Um recheio de óleo aqui Meu Deus Obrigada, Maycook Por esse presente Põe aqui, poli Muitos corações Vamos lá, gente Ali no Shopping Norte Sul É um quiosque no meio Você tá lá passeando assim Fazendo compras Aí você vê aqueles cookies E para Não tem como não parar lá E não é caro, gente É 3 reais o cookie 3 reais Segue eles no Instagram, gente Deixa aqui, poli Como que é o Instagram deles? Fala aí Tá aqui, ó Esse que tá aqui na tela É esse aí Vamos lá A gente segue eles lá Adivinha, gente Adivinha Olha aqui Brigadeiro Esse tá mais durinho também Mas, ó Quer abrir esse? Abre vocês Vai Vou pegar assim mesmo Que nem criança Ele tá mole Ai, meu Deus Que delícia Olha isso Câmera lenta Olha ali O brigadeiro molinho Aqui, ó Ó Sintam, ó Ele é tipo crocante Em volta e no meio molinho Tem chocolate branco também Muito bom Gente, por que será que a poli Sempre me chama pra experimentar comida? Amanhã nós duas na academia, né? Uma menina tinha comentado no meu Instagram assim Poli, eu não te entendo Você vai na academia e depois come Nutella A gente vai na academia justamente pra poder comer depois Pra comer Nutella depois Não exatamente Nutella Mas, tipo, pra comer depois Gente, tem coisa melhor Você malha, malha, malha Depois você sabe que você pode comer Ué De boa Quero esse Que é meu predilecto, gente Eu já dedei Doce de leite Nem vou comentar Eu amo tudo que é de doce de leite Tudo Ele é o mais simplesinho por cima Mas, pra mim, é o mais gostoso Esse eu vou abrir pra vocês My cookies My cookies Olha isso Olha isso Meu Deus Olha isso Hum Vou passar aqui embaixo, peraí Agora Passa Ana Maria Braga, volta Gente, sabe o que que é legal? É muito baratinho É muito barato Muito Outra coisa Eles fazem assim mini cookies Pra festinha de aniversário Tipo, você vai lá e encomenda um cento Que é tipo cem Pra você servir na festinha de aniversário Em vez de ser desse tamanho aqui É pequenininho assim E você pode comprar também um cookie congelado Pra você assar em casa Sabia que esse aqui eu vou comer inteiro? Eu já tô Tô comendo inteiro já É muito legal isso Você pode comprar pra servir em casa Entendeu? Se comprar congelado é o mesmo preço Não Eu não vou comer inteiro Porque ainda tem mais um monte No final a gente come mais um pedaço desse Pra quem segue a gente há muito tempo A Poli E nós as Landimas A família Landim A Fábio não tá aqui hoje, gente Porque ela foi dormir na casa de uma amiga, tá? A Fábio é a irmã dela Minha filha mais nova É, a Fábio não está na casa Mas ela falou Mãe, deixa um pedacinho de cookie pra mim Por isso que eu não comi o cookie todo Do doce de leite Pra deixar um pedacinho pra ela Mãe é mãe Mãe é mãe Agora vamos para a novidade do mês Prestígio Aqui o seu Esse é novo lá Olha isso Vamos lá Vai, mãe Esse a gente abre junto Um, dois, três e... Uau! Não vou nem mastigar Não vou nem mastigar Vai ficar aqui na minha boca Horas, horas É um pecado em bolinho O que que eu posso falar? Fantástico Genial Maravilhoso Meu Deus Obrigado, Mike Cook Obrigado, Mike Cook Por isso Por vocês existirem Ó, eu e a Poli A gente ama doce Nossa, eu sou uma formiga Penúltimo Dark Cheio de chocolate Amargo Ou meio amargo Não sei Hum, cheio de chocolate Derretido Hum O dark é muito americano É muito sabor de lade Parece que eu tô lá nos Estados Unidos Comendo, meu Deus Hum O dark parece brownie Parece brownie Que é um outro bolo americano Meu Deus Parece muito brownie Aguardem que ano que vem terá Teremos viaginhas pros Estados Unidos, né? Aí a Poli vai comer muita coisa lá e mostrar Pra nós Viagem Pro exterior A Poli americana vai visitar a terra natal New York, New Jersey Vamos cantar aquela musiquinha New York, New York Hum Ai, essa música do seu tempo eu não conheço Último Mas não menos importante Pão de mel Esse é Topper Da Silva Top das Galáxias Ó Parece brigadeiro Mas não é Brotei Ó, ó, ó Ó a mágica acontecendo, ó Meu Deus O que é aquilo no meio? O que é aquilo? É um avião? Não É doze leite Gente Olha isso O que é isso? Olha, olha Olha bem Olha bem Olha, olha Meu Deus É igualzinho Tá comendo pão de mel Incrível Tem gente pão de mel Eu não sei fazer pão de mel, gente Mas tá com muito gosto de pão de mel Não cheirinho Não cheirinho Nossa, isso tá bom, hein? Nossa Vocês conseguiram produzir bem Um gosto de pão de mel Vamos fazer assim Terceiro, segundo e primeiro lugar no nosso gosto Terceiro lugar Deixa eu pensar Quando eu falar três, dois, um A gente fala junto pra uma não copiar a outra Tá Tá, eu já tenho meu terceiro lugar Vamos, vamos fazer logo Então o vídeo vai ficar com vinte minutos Tem que ver todos Vai Terceiro lugar, um, dois, três e já Pão de mel Pão de mel Amei pão de mel, amei Todos são maravilhosos Mas a gente vai fazer assim Só pra, né Segundo lugar Três, dois, um, três, dois, um Calma, deixa eu pensar Calma, deixa eu pensar Agora eu senti o gosto Eu tenho certeza que ela vai votar nesse lugar Eu tenho certeza que ela vai votar nesse Três, dois, um, doce de leite Doce de leite Por que você não esperou falar pra nós falar junto? Ah, mas eu não sei o que você não copiou Gente, eu até fiquei vermelha Gente, meu Deus, o que é isso, mãe? Gente, as almas interligadas por ligações iônicas Todos são maravilhosos, mas esses três é a mesma Se você fechar o olho, você tá comendo aquilo que, tipo assim Se você fechar o olho, parece que você não tá comendo um cookie Parece que você tá comendo um pão de mel Que é esse aqui, ó O de prestígio top Que eles marcaram pra gente, pra gente não confundir os sabores, ó Pão de mel O de prestígio é top É a mesma coisa com o meu prestígio E o de doce de leite? Eu amo doce de leite Tudo, ó Quando eu fui no Starbucks a primeira vez Eu pedi um café de doce de leite Quando eu pedi o donuts, eu pedi de donuts doce de leite Tudo pra mim é doce de leite O primeiro café que eu comi da MyCookies foi de doce de leite Então, eu amo Sorvete de doce de leite, meu Deus, meu Deus Tem um milkshake também que é de doce de leite Milkshake também, de doce de leite que é mara Mara, 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 mara Sério, eu amo doce de leite O de prestígio tá muito gostoso, eu adoro o coco Todos estão maravilhosos O de paçoca Nossa, o de paçoca é genial, tem muito gosto de paçoca Mas é que é gosto O meu filho, se fosse votar, ele ia votar no de óleo Porque ele é viciado em óleo, entendeu? A Fabi ia votar no de paçoca, certo? O meu marido também, no de paçoca, porque ele ama Então é isso, gente Foi esse o vídeo Nossa, olha isso Que gorda Mentira, tá linda Então, foi esse o vídeo Espero que você tenha gostado Não esquece de dar like Se inscrever no meu canal E clica aqui, ó Pra se inscrever no canal da mãe Aqui, ó No meu Ok? Beijos e até o próximo vídeo Tchau Vai lá na MyCookies Vai lá na MyCookies Vai lá, vai lá, vai lá Beijo Tchau